Um homem de muita coragem fez uma aposta de 52 mil reais na reeleição do Bolsonaro. Se caso Bolsonaro vença no segundo turno, o empresário ganhará o retorno de 150 mil reais. Você teria coragem de fazer uma aposta dessa? Já que estamos falando de eleição, é vale lembrar que Lula e Bolsonaro vão disputar a eleição no segundo turno. Comentário abaixo para quem vai ter o voto no dia 30 de outubro. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo.